Desde muito jovem, ela apareceu para a música, participou de grandes produções ao lado de grandes artistas e o seu sucesso se estendeu para fora do Brasil, quando suas músicas ficaram entre as mais tocadas do Japão, por exemplo. Cantou na Inglaterra também. No entanto, a minha primeira convidada de hoje decidiu abandonar tudo isso pelas grandes transformações que aconteceram na vida dela. E recebo agora a cantora da gravadora Novo Tempo, a Patrícia Romania. Oi, Patrícia. Oi, Wagner. Tudo bom? Prazer estar aqui com você. Prazer enorme. Por favor, fica à vontade. E olha, a gente está aguardando esse momento faz tempo, né? Sim. Conversamos já nas redes sociais e tudo mais. É verdade. Porque é muito legal ver você aqui com a gente. Você ficou conhecida entre nós aqui que trabalhamos no Novo Tempo, pelo seu testemunho, que foi para o Anjos em Ação, foi para o programa Anjos da Esperança, de como você acabou descobrindo a verdade que você acredita hoje através da Novo Tempo. Então é muito legal ver você agora, não só como fruto do trabalho da Novo Tempo, mas também como parte da família Novo Tempo, né? Sim, é uma emoção muito grande, Wagner. Está sendo muito emocionante fazer parte dessa família, fazer parte da Novo Tempo, que tanto fez e faz bem para mim, para minha família e para tantas pessoas nesse Brasil e nesse mundo afora, né? E você estava me contando, a gente conhece muito o teu testemunho de você ter ligado a televisão e ter começado a assistir o Caixa de Música. Sim. Mas aí depois disso, você foi assistindo todos os programas da Novo Tempo. Sim, inclusive é um prazer estar aqui com você, porque eu te acompanho muitos e muitos anos. Ah, que legal. E é uma alegria muito grande para eu estar aqui para falar com você sobre esse projeto novo na minha vida. Muito bom. A Patrícia estava me contando aqui antes de começar o programa, ela assistiu o seu programa lá em 2013. É verdade. Depois viu o Víde Saúde no YouTube. Sim, procurava. Que legal, Patrícia. Já acompanho há muito tempo. Agora, vamos falar de você e o teu encontro primeiro com a música. Eu fiquei sabendo que você começou muito cedo, né? Com sete anos, você já estava em estúdio. Já, estúdio profissional mesmo, gravando um CD. Como é que surgiu isso? Foi um convite? Os teus pais investiram porque viam que você tinha talento? Sim, eu comecei bem cedo, né? Aos três anos foi a primeira vez que eu cantei uma música. Meu pai deu um acorde no violão e eu cantei com ele. Então, por ter essa música presente na minha casa, isso foi mais fácil, né? Foi natural, as coisas irem acontecendo dessa forma. E meu pai conseguiu um contato de um estúdio profissional ali que a gente tinha na nossa região. E a gente foi para lá gravar esse primeiro projeto no intuito, assim, de presentear os familiares. Não era um objetivo comercial ainda. Mas como é que foi a sua história? O teu pai deu um acorde no violão e aí você já cantou afinadinho? É, eu acho muito linda essa história que ele conta, né? Que ele deu um acorde no violão de uma música que a gente escutava juntos e eu cantei. Eu entrei cantando no tom afinadinho. Foi aquele dito. Olha, acho que ela vai cantar. Acho que tem um talento aí. Acho que tem um talento aí. Mas com 18 anos é que a coisa ficou séria. É. Não só a vida, a maioridade, mas a carreira musical também. É verdade. Desde então, assim, eu sempre cantei, né? Fazendo apresentações e tudo mais. Desde criança mesmo. Mas aos 18 anos que eu gravo o meu primeiro projeto autoral, né? Autoral, assim, músicas inéditas, né? Aos 18 que eu começo aí com esse meu... De uma forma, assim, talvez mais profissional mesmo, né? Você cantou com grandes artistas da música popular brasileira. Você cantou, participou de um show do Grupo Raça Negra. Sim. Que é conhecidíssimo em todo o Brasil, né? Tem uma história dentro do samba e toda uma tradição cultural brasileira. Você também foi cotada para participar de uma banda, né? Muito conhecida. Não sei se a gente pode falar, acho melhor. Não, pode. Pode, sim. É, na verdade foi assim. Eu fui para Salvador, Bahia, a convite de um músico, de um produtor, né? Para fazer um projeto, na verdade, assim, meu. Só que nesse mesmo, nesse meio tempo, eles estavam procurando uma cantora nova, né? Para o grupo do Babá do Novo. Então eu acabei conhecendo... Babá do Novo é onde começou a Cláudia Leite? Isso. Então foi nessa mesma época. Então eu conheci o produtor dela, o diretor dela, que me concedeu composições dele, que eu gravei na época. Então aí eu acabei conhecendo esse pessoal, né? Foi aí que tudo, que esse assunto cruzou aí no meu... A carreira internacional, porque como eu estava contando ali, né? Você gravou um disco que foi vendido no Japão. Não era cantando em japonês, né? Não. Eles gostam muito da nossa língua, mesmo. São os japoneses mesmo que gostam, consomem. Então é impressionante. Eu já conversei com a Ana Karan, e a Ana Karan tem uma carreira muito forte no Japão, né? Também antes da conversão dela. Ela foi primeiro lugar nas rádios japonesas. É incrível essa relação que eles têm com o português, né? É verdade. E aí você teve o seu CD como muito forte lá. É, eu lancei esse disco em 2010, pela Pony Canyon, que é uma gravadora grande, né? Japonesa. E ele ficou entre os 10 mais vendidos do ano, assim. É muita coisa. É muita coisa mesmo. E teve Inglaterra também. Teve Inglaterra. A Inglaterra vem depois, né? Que foi com Share the Love, que é a música que está nesse projeto, a gravadora Novo Tempo pediu para que eu trouxesse essa música nesse projeto, para que as pessoas pudessem conhecer, porque ela tem uma mensagem muito bonita, né? E ela ficou entre as mais tocadas do Reino Unido, essa música, nas rádios. Impressionante. Sim. Agora, ô Patrícia, tudo isso que você estava construindo uma carreira, você estava naquele ponto, assim, do avião seguindo a pista para levantar voo. É, é isso mesmo. Para ficar conhecida em todo o Brasil, fazer sucesso, já tinha alguns contatos internacionalmente, né? Toda essa história. Toda essa estrutura, né? Alguma vez você imaginou, nossa, vou ser cristã, vou virar cantora gospel, vou fazer parte desse mercado? Wagner, nunca imaginei mesmo, assim. Eu já tive contato com a música cristã, com o gospel, através da música Anjo de Guardião, que ficou conhecida, assim, nacionalmente. Foi um trabalho que eu fiz com o grupo católico, né? O Canal da Graça. Fiquei com eles por alguns anos. E, então, assim, eu já tive contato com isso. Eu venho de uma família cristã, praticante, então, eu já tive contato com esse gospel, com esse mundo cristão, mas eu nunca imaginei vivenciar o que eu estou vivenciando agora, assim, dessa forma, entendeu? Um projeto meu, desse jeito, sabe? Realmente nunca imaginei. Nunca imaginei. É uma emoção grande. Deixa eu te fazer uma pergunta da Patrícia antes da conversão. Você era muito vaidosa? Sim. Muito? Muito. Tanto vaidosa quanto aquela coisa do palco, luz, holofotes, era uma coisa que te chamava muita atenção? Sim. E desde criança, inclusive, né? Desde criança. Porque eu descobri uma história, sabe que a gente descobre as histórias aqui, né? Você acompanha o Identidade Geral, você sabe que de vez em quando a gente desenterra ali. Que você, uma vez, estava com uma roupa da escola, toda de princesa, e aí você falou, não, essa roupa eu não vou devolver de jeito nenhum. É verdade. É isso mesmo. E você lembra dessa história? Você lembra da tua sensação? Então, eu não lembro, assim, dessa sensação ao vivo, né? Digamos assim, através dos meus pais, né? Minha mãe conta essa história, meu pai conta essa história, e foi isso mesmo. Na verdade, eu nem tinha sido a eleita, né? A princesa e tal. Só que quando eles experimentaram o vestido em mim, eu falei, ah, não, não tira esse vestido, esse vestido é meu, minha mãe teve que ir na escola. Não, e assim, gente, a mãe dela obrigou ela a devolver esse vestido pra escola, e ela disse, não mãe, não vou devolver não. Começou a dar um escândalo. No final das contas, a sua mãe teve que comprar o vestido da escola, né? É, e foi isso mesmo. E a Patrícia foi embora com o vestido. É, ó, em 2013, você lançou o CD Sentimento, esse não era um álbum cristão, né? Não. Tal. Mas esse também foi um ano onde você estava questionando muitas coisas. Sim. E aí você fez uma oração pedindo que Deus respondesse realmente o que Ele queria pra sua vida, qual seria o propósito que Ele teria, o plano que Ele teria pra sua vida. É, e não era só carreira, era muito mais do que isso, né, Patrícia? Era vida, né? Era vida. Isso. É, hoje eu entendo que foi a inspiração de Deus mesmo pra que eu fizesse essa oração que era uma coisa inédita até então. Era um assunto que eu nunca tinha falado com Deus antes, né, anteriormente. E eu pedi pra que Ele me mostrasse o caminho, me mostrasse o que era dEle, o que não era, fizesse realmente, assim, essa limpeza na minha vida. Eu realmente, assim, mostrei pra Deus que Ele é bem-vindo, Ele é bem-vindo, sabe? E a partir de então, muitas coisas começaram a mudar. Só que eu não vim para a igreja Adventista, né, eu continuei acompanhando, continuei acompanhando a programação da Novo Tempo, porque foi em 2013, inclusive, que eu conheci a Novo Tempo. Então, por um ano e um pouquinho mais que eu acompanhava as programações. E isso foi assim, como eu posso dizer? Isso já mudou muito o meu ponto de vista, isso já mudou muitas filosofias que eu acreditava, já foi mudando, já foi mudando. Por isso que eu te perguntei sobre essa história toda da vaidade do palco. Sim, isso já foi mudando. Porque, assim, é muito diferente construir uma carreira musical de construir um ministério musical, né? É, eu já fui sentindo essa mudança no próprio CD Sentimento, que não era cristão, mas eu já estava fazendo de uma forma mais próxima de Deus, mais íntima, né, convidando Deus a ser realmente bem-vindo. Então, teve um cuidado maior com o repertório, assim, naquele momento, com a luz, né, de todo o conhecimento que eu podia ter naquele momento, já foi diferente, já. E aí, em dezembro do ano passado, você fechou com a gravadora Novo Tempo. Sim, sim, sim. Foi muito emocionante, muito, muito mesmo. É uma gratidão muito grande a Deus, sabe, Wagner, de poder receber esse convite e ter essa oportunidade de trabalhar com a música, fazendo boa música para as pessoas, buscando tudo de melhor que a gente pode para oferecer para o público mais com um propósito que vai além. O teu DVD, ele é muito legal, né, as pessoas já viram muito do teu trabalho nesse momento, então ele foi gravado dentro do estúdio. Foi. E agora, conhecendo a tua história, que a primeira vez que eu vi, o primeiro clipe e tal, eu não entendia todo o conceito, mas se com sete anos você já estava dentro do estúdio, gravando, um estúdio profissional, ali é onde você se sente muito em casa, né, Patrícia? Exatamente, Wagner, falou tudo, é isso mesmo. Então, o DVD... É uma segunda casa. É, o DVD reflete, o ambiente do DVD reflete ali o lugar onde você está super à vontade. A minha vida, a transformação. E aí é legal, porque naquele momento deve ter passado muita coisa pela tua cabeça de quantas vezes eu já entrei num lugar como esse e fiz uma música com um propósito e hoje eu estou aqui com um propósito completamente diferente. Totalmente diferente. Passou na minha cabeça durante a gravação e continua assim, tem passado. O tempo inteiro, assim, é um grande filme, sabe? Que passa de tudo que eu já vivenciei, de tudo que eu pude cantar, viajar e hoje está aqui com essa proposta, assim, tão nobre, sabe? De usar a música dessa forma. E já recebeu o retorno das pessoas da música Montanha, né, que foi a primeira música. Essa música é uma música que ela pega muito. A gente ouve e a gente fica cantando. Sim, eu fico muito feliz de ver esse retorno que eu estou recebendo das pessoas, de ver que, assim, toda a inspiração que Deus me deu para que eu pudesse fazer esse trabalho está surtindo efeito. Na vida das pessoas. É, maravilhoso isso aí. Tem a participação do Daniel, né? O Daniel Lídic. Tem, como compositor e cantor também, né? Que ele canta comigo e apaixonado. Figura esse Daniel Lídic, né? Não existe outro igual, inclusive. É, é verdade. Deve ter dado um clima muito legal a participação dele ali no DVD. Foi, foi bem especial. Eu ouvi já você dizendo, em algum lugar aí, que essa música que o Daniel compôs, ela é uma música que parece que traduziu muito do que você sente. Muito do que você... Parece que a música traduz realmente o teu sentimento. Como é que foi isso? Você passou alguma coisa para o Daniel e aí ele transformou em letra e música? Não, foi interessante, assim, a sensibilidade dele. De captar isso, sabe? Porque nós tivemos alguns encontros antes, assim, né? Desde o início mesmo, desde quando eu recebi esse convite da Novo Tempo, ele está junto. A gente se encontrou para mostrar algumas músicas que a gente estava pensando para o repertório. E daí, nessas conversas e outras, assim, eu acho que ele conseguiu sentir, sabe? Foi muito interessante essa sensibilidade dele, de perceber que isso, como eu gosto de passar a Deus para as pessoas, sabe? Então, dessa forma. Então, quando ele me mostrou essa música, eu fiquei apaixonada, a gente brinca, né? Quando eu escutei a música Apaixonado dele, eu fiquei apaixonada, falei, Daniel... É isso. É, parece que, assim, você me conhece há anos e me escutava falar, né? Sobre esse Deus e sobre a criação. Uma coisa muito interessante no teu ministério é que, assim, a banda que a gente vê tocando com você no DVD, a banda que te acompanha hoje, quando você vai fazer um concerto e consegue levar todo mundo, é a mesma banda que já tocava com você antes. Sim. Alguns integrantes, né? Alguns integrantes. Sim. É, mas grande parte ainda é o mesmo time. Sim. Como é que você conseguiu fazer essa transposição aí? Eu fiquei, assim, muito grata a Deus e feliz, grata à gravadora Novo Tempo também, de me proporcionar isso, né? Esse trabalho junto desses amigos de longa data e deles também poderem sentir, né? Também, como eu posso dizer? Sentir também toda essa mensagem, toda essa... Se sentir parte desse ministério. Parte, é, isso. E é legal porque, bom, você tá com essa grande parte da mesma banda. Agora, todo esse questionamento que você fazia pra Deus, lá em 2013, e você conseguiu descobrir a Novo Tempo, e conseguiu a resposta de Deus de qual era o propósito que ele tinha pra sua vida. Mas você não veio sozinha. Você trouxe a sua família junto com você. Sim. E acho que esse apoio é fundamental, né? Incrível. Foi, assim, um milagre mesmo que aconteceu na minha casa, né? Que eu tive aqui, a gente teve esse privilégio. E essa bondade de Deus, assim, acontecendo ali no meu lar, não apenas, como é que eu posso dizer? Não somente eu, mas como a minha mãe, meu pai e meu irmão, a gente batizou juntos no mesmo dia. Mas como é que foi? Porque você tava naquele momento de muitos questionamentos, mas eles estavam também? Não. Eu conheci a Novo Tempo, e aí eu comecei a apresentar pra todo mundo, né? Aí eu apresentava pro meu pai. Começou a divulgadora, né? A divulgadora. E eu apresentava pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão. E é engraçado, assim, que é muito completo, né? A Novo Tempo. Ela tem programas e assuntos diversos. É, pra todo mundo. Pra todo mundo, né? Pra toda idade, pra todo tipo de coração, de momento que alguém possa estar vivendo. E eles gostaram muito. Então a minha casa começou a acompanhar Novo Tempo. O meu pai acompanhava um programa assim, minha mãe outro, meu irmão. A minha casa começou a acompanhar, entendeu? E é interessante porque, embora você tenha toda essa carreira musical, né? Você é super nova, mas começou muito cedo. Então tem vários discos gravados. Sucesso no Japão, sucesso na Inglaterra, sucesso no Brasil. Cantando com gente importante da música popular brasileira, como eu coloquei aqui. Mas você diz que esse projeto, que a gente tá acompanhando música, muito a música montanha, mas tem outras músicas lindíssimas. Não sei se citou aqui, né? O teu dueto com o Daniel e tal. É a primeira vez que você sente esse projeto é meu. Sim. Por que isso, Patrícia? Eu acho que muitas... Eu comecei muito jovem, desde... De criança mesmo. Então eu acho que muito projeto que eu vivi foi a convite de outras pessoas. Sabe assim? Produtores, empresários, que talvez uma oportunidade que surgia... Não, vem aqui, vamos gravar isso, vamos gravar aquilo, sabe? Então, eu acho que também tem muito a ver isso, né? Eu nunca parei pra buscar, pra falar com Deus e pra que Ele me desse um direcionamento. E agora, assim, eu me sinto... Eu sinto que é meu e eu sinto que tá completo, porque eu me sinto realmente ligada a Deus, sabe? Sim. E às vezes o que a gente busca, busca e não tá feliz, ou consegue sucesso em outra coisa e não tá feliz, porque a gente não tá realmente... Completo. Conectado com esse Criador, né? Então, eu acho que eu sinto que é meu e eu sinto essa... Um projeto realmente que me traz isso, essa satisfação, esse prazer é completo, porque eu sinto que eu estou realmente com Deus, sabe? Agradando o coração dEle, vivendo essa história real e de amor com Ele. Que legal. Nossa, que legal mesmo. Muito bom quando a gente tá vivendo essa fase, né? Deixando a busca e tá na segurança de tá no caminho certo, fazendo a vontade de Deus. E aí, o teu trabalho é fruto desse momento. E olha, o trabalho da Patrícia Romania tá disponível em todas as plataformas digitais, todas elas. Todas elas. Todas elas. E inclusive no site da gravadora, né? Então, novotempo.com barra gravadora, você tem acesso lá ao trabalho da Patrícia e todas as plataformas digitais, como eu disse. Patrícia, foi muito legal você estar aqui. Ah, foi um prazer, vai. A gente só se encontrava rapidinho nos bastidores. Eu sou grande admiradora do seu trabalho, de anos e anos. E é um prazer poder estar aqui, conversar com você um pouco sobre essa nova etapa na minha vida, viu? Olha, eu também fico muito feliz. Lá em casa, a gente tá só subindo e descendo a montanha. A gente tá ouvindo muito. Que bom. É verdade. Que bom. Graças a Deus. E tanto eu quanto a minha esposa, a gente gosta muito. Parabéns. Obrigada. E que esse sucesso que você vai ter agora, desse ministério, que é um sucesso muito mais profundo, né? Com um propósito muito maior, possa encantar cada vez mais o seu coração, seu ministério possa crescer cada vez mais e que Deus possa te abençoar muito. Amém. E volte mais vezes aqui, tá? Obrigada. Pra contar todas as novidades sempre. Obrigada, meu. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Patrícia.